Música Fala rapaziada, beleza? WOLF, VIGUES, VINDOS A MAIS UM VÍDEO E vamos pessoal, olha eu tô aqui pra lançar, mano Uma coisa super, ultra, mega, super foda, galera Sim, essa pergunta, WOLF, aonde você está? Bom galera, eu estou aqui no meu novo servidor, sim Eu tinha um servidor antigo que era o Skill HG, né Mas eu não faço mais parte dele, eu saí, né Aconteceu alguns problemas e tudo mais Então eu não vou jogar mais lá, eu vou jogar tudo aqui agora, galera Que é o jogar.introcraft.com.br, beleza? Mano, aqui você vai ter de tudo, galera De HG, Skywars, aquele Bud Battle lá, mano Tá muito fera, galera Vamos ver pra vocês aqui como que funciona, beleza? Nesse momento, galera, se você quiser sair na 1h30 da tarde Eu estou lá no servidor gravando um vídeo de amanhã, já sim Então, entrem aqui que vai ser o primeiro, o primeiro negócio na descrição vai ser o IP aí, beleza? Que é, tá aqui em cima também, ó Jogar.introcraft.com.br, beleza? Ó, só tem eu por enquanto aqui no servidor Mas, beleza Então, mano, entrem aqui pra jogar, galera Que tá muito legal Esse daqui é o nosso spawn, beleza? O nosso spawn Onde é pra vários lugares aqui, ó Vários lugares, ó Aqui é o criativo, dá pra você brincar no criativo Aqui também eu vou fazer várias coisas aqui no criativo Aqui tem o negócio de full PVP, né? Minério, fique rico, construa sua casa Compre armadura e armas, beleza Aqui temos os minigames, como Skywars Ó, é, Swim, eu não sei o que é esse Mas, Tenetron, Spliff Splag, Spliff, etc Jogos, vários, ninguém não escolhe, é só clicando no relógio Aqui temos o PVP, né? Bom, vamos clicar aqui no... Aqui, servers Cadê? Aqui Vamos ver que minigames a gente tem aqui, galera Ó, ó A gente entra aqui, dá pra ver os minigames, galera Ó, temos o Spliff O Gun Game Gun Game, galera O Gun Game, velho Aquele de pegar arma, blá, 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 blá Tá ligado? Muito da hora Temos o One in the Chamber Temos o TNT Run Temos, ó, o Skyward, galera Temos Dragon Escape Temos Spliff Mano, tem vários minigames Muito loucos aqui, galera Eu ainda não vou jogar porque não tem gente pra jogar ainda, né? Mas quando esse vídeo sair, galera Você viu esse vídeo Acabou de ver o vídeo Corre aqui no servidor Que eu vou estar online aqui Gravando, beleza? Gravando no Skyward Gravando várias coisas, beleza? Se você quiser, galera Manter o servidor aí de pé, pessoal Comprando um VIP Um, sei lá Um VIP Tem VIP permanente Temos VIP de 30 dias Temos vários, vários, vários VIPs Vai estar tudo aí na descrição certinho O que você quer, você pode ver Mano, vê aí o preço aí Que é nóis, beleza? Bom, vamos ver aqui o Skyward Por enquanto temos Tá com uma salinha aqui Tá com uma salinha Mas quando vocês entrarem Vai estar cheia, galera Beleza? Ó, aqui é o lobby, ó Aqui é o lobby Que você vai esperar a partida, beleza? Ó, você vai esperar a partidinha aqui Aí você tem vários kits Que você pode comprar, ó Com o kit VIP Você compra maçã Você gosta de mexer com fogo? Então escolha esse kit Ó, fogo Você gosta de mexer com fogo? Escolha esse kit Ó, tem, ó PVP com sopa aqui, galera Beleza? Mano, muito da hora Beleza de encantamento Ó, que da hora, velho Ó, essa daí Vida extra Vida extra é muito boa Madeira Arqueiro Mano, tem vários kits aqui Então, ó Se você entrar e comprar Dá pra você comprar os kits também, beleza? Então, vão lá na loja Já vê Que tá muito legal Deixa eu dar um barra... Sair? É sair? Barra livre Barra livre Ah! Aí, foi Saí Beleza E, mano, tá sem nenhum lag Nenhum, nenhum, galera Tá super da hora, velho De jogar aqui, mano A gente vai colocar vários outros minigames também Com o tempo, beleza? Criar alguns minigames Eu tô pensando em colocar um Sky Wars Meio que, tipo Com perla do Endemar, sabe? Tipo, um... Sei lá Mais da hora, tá ligado? Tipo, uma jogatina mais da hora Tô pensando em colocar uns três tipos de Sky Wars aqui Um Sky Wars que não tá mais dano de queda Um Sky Wars, tipo... Mais frenético Um Sky Wars mais de estratégia, tá ligado? Tô pensando em fazer várias coisas Tô pensando em falar com o Edu também, galera E colocar, sei lá Tipo, escadona O que vocês acham? De uma escadona Que vocês acham que ficaria da hora, velho Colocar escadona aqui, mano Ia ficar muito louco, eu acho, hein? Eu acho que ia ficar muito louco Na moral, velho Com vários mapas daí, sabe? Mano, ia ficar muito da hora, velho Eu acho Com o look block e tudo mais, beleza? Então, pessoal Venham aqui jogar Que, mano, tá muito fera Muito fera mesmo, beleza? Então, eu conto com vocês aqui no servidor, galera Que eu vou estar daqui a pouquinho gravando Ó, saiu uma e meia Mano, vem aqui no servidor jogar Que eu vou estar gravando, beleza? Se você quiser comprar VIP, kit Vai estar tudo na descrição certinho Dá pra comprar por boleto Dá pra comprar por Paypal Dá pra comprar por tudo, galera Por cartão de crédito Dá pra comprar por todas as formas E vou fazer live streams aqui também No servidor, beleza, galera? Então, mano Venham aqui conferir, beleza? Mas, então, galera É isso aí Eu conto com vocês aí embaixo Com o like favorito Pra divulgar esse vídeo Pra mais pessoas verem o servidor, né? Porque, mano Vamos começar com tudo Esse servidor, beleza? Então, eu conto com vocês aí embaixo Com o like favorito, beleza? E é nóis, galera Então, é isso aí Conto com vocês aí Hoje já tivemos um vídeo Da nossa série Com os inscritos, galera Sim, a nossa grande série Dos inscritos Lá que tá pra começar Começou hoje É uma e meia Então, confira aí no canal também Beleza? E é nóis, galerinha Então, é isso aí Vou ficando com muito por aqui Espero que vocês tenham gostado Um beijo pra vocês Um abraço E... Fuuu Fuuu